Já está em funcionamento o programa Alerta Simples Nacional. É um sistema que permite que o contribuinte optante receba um alerta de fiscalização pela internet informando a existência de dados desencontrados entre o Fisco e a Receita Federal. Hoje quase 3 milhões e meio de contribuintes entregam declaração como optantes do Simples. O programa é uma oportunidade de corrigir erros de preenchimento nas declarações antes do início da fiscalização formal. Outras informações no site da Receita Federal. De Brasília, Maraquenup. De Brasília, Maraquenup.